Olá, boa tarde! Começa agora a primeira jornada acadêmica promovida pelo Conselho Federal de Administração. O nosso objetivo é ajudar você, estudante de administração, a reunir elementos e passar por esse período que estamos vivendo. Nunca o estudante foi tão protagonista de sua história e de sua formação como atualmente. E se bem feita, tem chances aí de resultar em uma vida profissional muito bem sucedida, não é mesmo? Gostaríamos de lembrar que essa jornada terá emissão de certificado, então você que continuará conosco aí por esses três dias, eu tenho certeza, no último dia a gente vai então explicar como é que você vai fazer para retirar o seu certificado, tá bem? E você que também nos acompanha, pode compartilhar nas redes sociais essa jornada acadêmica, chama seus colegas, seus amigos, compartilha aí conosco e nos marque arroba cfaadm que nós vamos repostar a sua marcação aí, tá bom? A sua postagem. Para fazer a abertura então dessa jornada acadêmica, eu tenho o prazer de passar a palavra agora para ela, Cláudia Stadlober, diretora da Câmara de Formação Profissional aqui do CFA e já aproveito para deixar aqui o nosso agradecimento, Cláudia, hoje é seu aniversário, feliz aniversário, muitas felicidades e obrigada por ter separado aí um pouquinho desse tempo para conversar conosco numa data tão especial, né? Muito obrigada, Elisa, é uma honra e uma satisfação poder estar aqui com vocês nesse momento, a nossa primeira jornada acadêmica, um momento tão importante, aonde a gente tem a felicidade, né? De poder aí com o apoio da tecnologia estar mais próximos dos estudantes da área de administração, de gestão, trazendo conteúdo, trazendo conhecimento que com certeza, né? Vai ajudar os estudantes nesse momento também em todo o seu processo de desenvolvimento. E como a Elisa disse, a gente sabe que são momentos muito diferentes, né? Desde o momento que a gente entra aí na pandemia, a gente tem esse desafio de estar com as aulas presenciais suspensas, estamos todos aí com aulas online nos desafiando, tanto professores quanto alunos, para poder cada vez mais levar um ensino de qualidade e um ensino que tenha impacto para os nossos estudantes. Então, eu queria principalmente, né? Reforçar para os estudantes o quanto é importante esse engajamento de todos nesse processo de aprendizagem, né? Nessa responsabilidade do aluno junto com o professor, de também se desafiar e de poder aproveitar tudo que a tecnologia também está potencializando para nós nesse momento, que é eu aqui falando de Porto Alegre com vocês no dia do meu aniversário, mas para comemorar junto com vocês, que eu acho que esse é um momento tão especial de ter a nossa primeira jornada e que seja a primeira de muitas, né? A gente sabe que com todo esse momento que a gente está vivendo, o quanto que a administração ela é importante, o quanto que a gestão em todos os espaços públicos, empresas privadas, terceiro setor, o quanto a gestão é fundamental. Então, se desenvolvam, desenvolvam as suas competências, porque vocês são os profissionais do amanhã que estão aí vivendo todo esse momento hoje e que com certeza, né? Vão ter uma preparação excelente para poder dar conta aí de todo esse contexto que a gente vai ter aí pela frente. Então, desejo a todos que esses três dias sejam dias de muito conhecimento, de muitas trocas, assim como vocês vão ter agora com a Alexandra Leite, com tantos outros colegas que vão estar por aqui. Desejo a todos um ótimo evento, participem. Acho que é mais uma oportunidade que a gente tem, né? De usar a tecnologia a nosso favor, para o nosso conhecimento e para o nosso desenvolvimento. Então, desejo que vocês tenham um excelente evento aí nesses três dias. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. É uma honra representar os colegas do CFA, diretoria, nesse momento de abertura. Um bom evento. Obrigada, Cláudia. E é isso mesmo, pessoal. Nós estamos aqui esperando a sua participação. Hoje, no primeiro dia, a gente vai falar sobre People Analytics com foco no ADM. E a nossa convidada é a Business Coach Alexandra Leite. Alexandra é administradora, especialista em gestão de pessoas, analista comportamental e Master Coach, com especialização em Business e Executive Coaching, Career Coaching, Positive and Psychology Coaching e Mentoring. Todas reconhecidas internacionalmente pela Association for Coaching, Institute of Coaching Research, Institute on Character e Worth Ethics. Também é membro da Sociedade Brasileira de Coaching. Alexandra, muito obrigada pela sua participação. E é com você agora. Uma ótima palestra e eu volto ao final. Tá bom? Um abraço. Abraço. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nessa tarde, poder compartilhar com todos os administradores e futuros administradores ferramentas para a gestão. E, desde já, quero parabenizar todos vocês que estão aqui ao vivo, estão aqui acompanhando essa jornada e se desenvolvendo. Isso é o que fará toda a diferença na sua jornada, no futuro da nossa profissão. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E, através disso, eu já entro aí, falando sobre tecnologia. People Analytics é uma ferramenta que vem fazer essa junção da gestão de pessoas com a tecnologia. E aí, eu vou pedir auxílio aí de vocês que estão para passar o slide comigo. Pode passar aí o próximo slide. Muito bem. Antes de nós falarmos especificamente da ferramenta de gestão de pessoas, do People Analytics, eu gostaria de falar para vocês de uma crise mundial que acontece, mas não a crise no momento que tanto temos falado do coronavírus, mas que acontece dentro das organizações e que tem sido motivo de preocupação mundial que nós chamamos do engajamento. Talvez você, no seu ambiente de trabalho ou na própria faculdade, já tenha ouvido falar sobre isso, sobre o engajamento das pessoas. E aí, eu trouxe alguns dados, para a gente começar aqui, até para a gente entender o porquê da importância de nós trazermos People Analytics para dentro da gestão em administração. E eu trouxe aqui uns dados para vocês, já devem estar passando aí na tela. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallo, que é um instituto muito sério na parte de pesquisas empresariais, pesquisas voltadas para o ramo empreendedor, para o ramo de organizações, identificou que cerca de 63% da mão de obra das pessoas no mundo inteiro estão desengajadas com o seu trabalho. O que quer dizer isso? O que seria desengajada? Não tem prazer naquilo que está fazendo e, ao mesmo tempo, não consegue inovar, trazer criatividade, trazer resultados para a sua empresa. Isso é 63%, mas 24% das pessoas estão ativamente desengajadas. O que quer dizer ativamente desengajado? Além dessas pessoas não estarem satisfeitas com o seu trabalho, não se sentirem realizadas, ter prazer no que elas fazem, entregar produtividade, elas ainda influenciam os colegas a terem os mesmos comportamentos que elas estão tendo. E apenas 13%, gente, apenas 13% das pessoas no mundo inteiro estão, de fato, engajadas com o seu trabalho. E isso representa cerca de uma pessoa em cada oito, de fato, estão engajadas com o seu trabalho, estão realmente trabalhando e com prazer, tendo resultados não só para o trabalho, mas na sua vida. Isso é o que nós chamamos de crise do engajamento mundial. Pode passar o slide, por gentileza. Isso representa, em termos de valores, dentro dessas mesmas pesquisas do Instituto Gallup, cerca de 370 bilhões de dólares para os Estados Unidos, 32 bilhões de libros no Reino Unido e, na França, 100 bilhões de euros. Isso é em prejuízos. Por quê? Uma pessoa desengajada ou que não está satisfeita com o seu trabalho, ela mesmo não vai ter ânimo para produzir, para entregar resultados. Isso vai gerar também para a empresa e para a economia da região como um todo um baixo desempenho, baixos resultados. Então, o engajamento baixo é prejudicial para todos, para as pessoas, para as empresas e para o país, a região como um todo. Pode passar. Outras pesquisas também realizadas por esse mesmo Instituto mostram o contrário. Empresas que possuem pessoas com engajamento, pessoas que gostam do que fazem, que estão engajadas com o seu trabalho, são empresas que são 22% mais lucrativas do que empresas em que as pessoas não estão engajadas, esse índice é mais baixo. São empresas que possuem 37% menos rotatividade, ou seja, troca de pessoas em seu ambiente, são 21% mais produtivas, entregando mais resultados, e tem de 25% a 63% menos absenteísmo. Então, o engajamento, ele vai se tornar produtivo, vai se tornar vantajoso para o ambiente de trabalho. Também, essa mesma pesquisa mostra outras informações. Pode passar o slide? Que, além disso, uma outra pesquisa da Hay Group mostra que empresas com pessoas mais engajadas chegam a ter uma receita 4,5 vezes superior a empresas cujas pessoas não estão engajadas em seu ambiente de trabalho. E até 30%, aumentando em até 30% a performance dos negócios. Nós, como administradores, somos responsáveis, estamos à frente desses resultados, muitas vezes, buscando trazer para as empresas soluções, buscando trazer para a empresa mais resultados e mais performance. Então, eu quis trazer para você, antes de a gente iniciar falando do People Analytics, alguns desses dados, porque hoje, eles são alarmantes pelo mundo inteiro. E são, de fato, que vão fazer diferença para que a gente possa manter uma empresa no mercado, principalmente, com todas as mudanças em que nós estamos vivendo. E aí, além de trazer benefícios e resultados para a organização, esses dados aqui são ainda mais interessantes. que são, pô, mas me engajar, eu só vou estar contribuindo com a empresa? Muitas vezes as pessoas pensam e até me perguntam nos treinamentos, ah, mas por que eu vou me engajar? Isso para a empresa ter resultados para ela e eu. Então, eu gosto de trazer também essas evidências aqui, falar um pouco para você, eu como profissional, quais são as vantagens de eu estar satisfeito, de eu estar alocado num ambiente de trabalho em que eu me sinto engajado, em que eu sinto prazer. Então, quando as pessoas, elas têm esse engajamento com o trabalho, aumenta o bem-estar delas. Afinal de contas, a gente passa aí a maior parte da nossa vida dentro do ambiente de trabalho. A gente começa a trabalhar aí com seus 16 anos e vai se aposentar com quantos anos? Então, quanto da nossa vida nós passamos dentro de uma empresa, dentro de uma organização, pensando, se preocupando com o nosso trabalho. Agora, imagina se é um trabalho que você não tem prazer, não tem satisfação, você não sente que te acrescenta, como fica seu bem-estar lá no final do dia? Então, o bem-estar, conseguir se engajar, sentir esse prazer e ter engajamento com o seu trabalho vai influenciar lá nesse bem-estar. E aí, essas informações aqui fazem parte de um grande movimento chamado Psicologia Positiva, que é uma nova vertente da psicologia. Nos últimos 20 a 30 anos, Martin Seilman, Dr. Martin Seilman, considerado o pai da Psicologia Positiva, passou a pesquisar o que vai fazer com que as pessoas tenham mais bem-estar, mais satisfação, mais realização e deu início a esse grande movimento chamado Psicologia Positiva. E o engajamento é a base do bem-estar do qual nós estamos falando aqui. Então, pessoas mais engajadas vão elevar o seu bem-estar com a vida, não só com o trabalho. Isso vai influenciar lá na sua casa, lá nos seus relacionamentos, lá nos resultados da empresa, sim, lá nos resultados do crescimento da empresa, no mercado como um todo. Além disso, afeta as nossas emoções positivas. Essa é uma pesquisa muito interessante, realizada pela doutora Barbara Friedrichson, que fala a respeito do quanto nós nos sentimos bem em nosso ambiente de trabalho, nossa criatividade é elevada, nossa capacidade de resolução de problemas também. Então, quando nós conseguimos elevar esse engajamento, nós nos tornamos mais criativos para solucionar problemas, para inovar, para trazer melhorias no nosso ambiente de trabalho. E quando a gente começa a ter mais bem-estar, a gente começa a ter mais emoções positivas, aonde a gente está, você começa a florescer como pessoa. E aí eleva o seu desenvolvimento como pessoa. E aí faz parte de mais um dos estudos desse movimento da psicologia positiva, que fala que quando nós estamos engajados, nós florescemos, nós encontramos o que tanto nós temos ouvido hoje falar, que é encontrar a nossa melhor versão, que é você estar exatamente no lugar certo, que aproveita todas as suas principais habilidades, aproveita os seus valores, você consegue colocar em ação os seus valores onde você está, o seu trabalho, te gera todo esse florescimento e aproveita o melhor que você possui. Como é triste quando você sente que você tem potencial para fazer mais, mas você se sente limitado. Não gera uma frustração? Então isso impede que você floresça, que você gere emoções positivas. E aí é onde que, o que nós vamos falar agora à frente do People Analytics, é uma forma de nós conseguirmos identificar tudo isso que eu estou falando aqui antes para você. Por isso que eu quis trazer essa introdução. E aí, continuando aqui o nosso movimento, quando você consegue ter mais bem-estar, você eleva as emoções positivas, você começa a florescer como pessoa, você começa a desenvolver suas habilidades e a crescer no teu ambiente de trabalho, na tua vida, na tua carreira. Isso leva você ao que o Mihaly, o que o Mihaly chama de flow. Talvez você também já tenha ouvido esse termo. Flow significa quando nós entramos em fluxo, em um fluxo perfeito. O que significa isso? Você está lá no seu trabalho e você está tão imerso naquilo que você está fazendo que você nem vê a hora passar. Chegou meio-dia e você, nossa, já chegou e eu nem percebi o tempo passar. Mihaly Csikszentmihalyi fala nos estudos dele que isso é o fluxo, é quando você encontra a sua melhor versão no seu ambiente de trabalho, naquela atividade que você está fazendo, você consegue o máximo da sua produtividade e o máximo do seu resultado. E aí nós vamos alcançar o que nós estamos falando aqui, que é o engajamento. Então, esse é um caminho a ser percorrido. E é um caminho do qual nós, como gestores, nós, como administradores, precisamos, na era que nós estamos vivendo, nos atentarmos. Então, até parabenizo de antemão o CFA por trazer esse conteúdo aqui dentro da jornada, porque é o que vai fazer a diferença lá no nosso ambiente de trabalho. Como administradores, a gente não administra só os materiais, a gente não administra só o predial, mas a gente administra mais do que isso, a gente administra as pessoas que trazem e fazem o coração das organizações. E por isso, como gestor, como administrador, é tão importante a gente entender o que rege as pessoas, o que está por trás das motivações, o que está por trás dos interesses, o que faz, de fato, com que as pessoas entreguem resultados e tenham uma performance que eleve também os resultados da empresa. E isso não é só salário. Então, nós precisamos quebrar antigos paradigmas de gerir pessoas, que é somente eu pagar um salário, eu dar o lugar para ela trabalhar, eu dar o que ela precisa e ponto, e acabou. Existe um contexto que está por trás. E é isso que essa etapa que eu estou falando aqui, que envolve o ter pessoas engajadas, vai repercutir. Eu vejo muitas, e trabalho com consultoria, com atendimento a empresas, treinamentos, em que as pessoas, as empresas me procuram, Alexandra, eu preciso de um treinamento que faça as pessoas entregarem mais resultados. Eu preciso de pessoas mais comprometidas, eu preciso de pessoas com maior engajamento. O que a gente pode fazer? Então, não é um processo em que eu chego e vou fazer uma palestra e pá, automaticamente as pessoas estão motivadas e engajadas. Existe um processo, há um ser humano que está ali por trás com interesses, motivações, com habilidades, comportamentos, em que eles podem se adequar àquele ambiente, a uma tarefa, a uma atividade ou não. E isso, muitas vezes, não é questão de competência ou de incompetência. E é isso que a gente precisa separar. Às vezes eu tenho um excelente profissional que ele tem habilidades mais analíticas, mais numéricas, ele é um pouco mais introvertido, mas se eu coloco ele lá em uma posição em que ele precisa se comunicar, se expressar, ele precisa criar, talvez ele não vai ter uma boa performance e não vai entregar bons resultados. Só que se eu não tenho essa capacidade de analisar o ser humano que está lá, eu vou simplesmente dizer troca, demite, essa pessoa não é boa, essa pessoa não tem habilidades. Sendo que ela tem, mas ela tem habilidades que para aquele lugar e aquela tarefa, aquela atividade, aquele cargo, talvez não sejam as adequadas. mas ela possui outras habilidades, comportamentos que para outra atividade vão ser excelentes. Então, quando nós falamos de People Analytics, nós estamos falando de conhecer tudo isso, de analisar. Pode passar o slide, por gentileza? Então, o que é o People Analytics? Ele vai elevar a gestão de pessoas a outro patamar. Esse é um estudo que tem já alguns anos, já tem sido aplicado em vários lugares pelo mundo e no Brasil nós temos cada vez mais também trazido esse conceito. É um termo que, segundo o CEO Hemensek, um expert no assunto, ele traz esse conceito como usar dados para entender comportamentos dentro do ambiente de trabalho que tornam as pessoas mais eficientes, mais felizes, mais criativas, especialistas, líderes, seguidores dentro da empresa. Quem aqui não gostaria de ter pessoas que são fãs da organização? Um fã, ele vai seguir, ele vai trazer resultados, ele vai estar ali caminhando junto, não porque ele se sente obrigado ou porque ele simplesmente quer alguma coisa, mas porque ele gosta, porque ele tem prazer, porque para ele aquilo faz um sentido maior na sua vida. Não é simplesmente um lugar onde ele quer ir lá e bater um cartão e cumprir uma norma e cumprir uma regra. Então, o People Analytics, ele vai trazer essa visão em que a gente vai confrontar dados e informações. Pode passar o slide. E quando um estudo recente realizado pela revista Forbes mostrou que cerca de 69% das empresas americanas já estão realizando esse processo de integrar dados para gerir pessoas. Em levantamentos anteriores, esse número era apenas 15%. Então, em cerca de poucos anos, de 15% passou a 69% de empresas que já utilizam esse People Analytics para gerir pessoas. Já são inúmeros os bancos de dados, softwares de gestão de pessoas que fazem esses cruzamentos. Pode passar o slide, porque isso agora é uma tendência que não tem mais volta. Pelo contrário, é algo que vem para entrar com força total. Então, o conceito do People Analytics muitas vezes vão ser utilizados por meio de ferramentas, sistemas, softwares, que são softwares as a service. São sistemas em que a própria pessoa consegue lidar, gerir, administrar. São sistemas mais intuitivos, fáceis de lidar com ele, tanto para o usuário quanto para a empresa. O usuário quem vai ser? O RH que está ali ou o gestor que está administrando juntamente com o funcionário que vai ter que responder questionários, que vai ter que responder comportamentos dele dentro de um sistema para que o sistema possa fazer essa leitura. Ainda aqui, tendo a palestra, eu vou mostrar para vocês a interface de alguns sistemas que nós já utilizamos e resultados, mapas que eles trazem. Como assim eu vou traduzir comportamentos humanos e vou colocar dentro de um sistema e isso vai me ajudar a gerir melhor pessoas, vai me ajudar a fazer as pessoas elevarem o engajamento e entregar mais resultados. É exatamente isso que o People Analytics faz. Então, esses softwares muitas vezes são licenças de sistemas, assinaturas que você vai utilizar, aí são diversas as versões que hoje já existem. Ele vai utilizar a união de um outro conceito da tecnologia que é a Big Data, que é você reunir diversas informações e você organizar elas. E aí, você junta tudo isso, a tecnologia, a inteligência artificial com técnicas e ferramentas de desenvolvimento humano. Por exemplo, eu trabalho com análise comportamental DISC. O sistema que eu trabalho, ele vai utilizar muito da análise comportamental, de perfis comportamentais, para gerar essa ferramenta, esse People Analytics e me mostrar mapas de habilidades para a gente poder identificar quais são as principais competências e habilidades de uma pessoa e onde ela vai se encaixar melhor com essas habilidades e competências. Então, ele vai unir esses conceitos da tecnologia com o desenvolvimento humano. Pode passar o slide. E aí, para ficar mais prático, eu gosto das coisas bastante práticas, eu vou mostrar para vocês como que nós faríamos isso juntando esses conceitos. Ok, então eu falei que nós estamos em uma crise mundial de engajamento com o trabalho. Isso não é um problema das pessoas, é um problema das empresas, mas sim novas fases, novos interesses em que nós vivemos e que nós precisamos ir adaptando. Hoje, as pessoas buscam mais só do que um salário. Existem pessoas que abandonam o seu trabalho com um excelente salário, mas por que aquele trabalho não se conecta com ela? E ela quer algo que faça mais sentido do que só o salário. E assim, vão ter pessoas com diversas características que buscam diversos interesses dentro de um ambiente de trabalho. Então, as pessoas têm buscado cada vez mais essa satisfação, essa realização. E isso vem também mudando a nossa forma de gerir pessoas. E nós, administradores, precisamos entender o que está por trás disso. O que está por trás dos interesses humanos? O que está por trás de tudo isso? E a tecnologia só vem para nos auxiliar. Então, esse sistema, pode passar o slide? Chamado gestor performance? Ele vai, dentro dele, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir a empresa dentro do sistema. Então, como seria? gerar um people analytics aqui. Ok, eu vou construir dentro desse sistema toda a estrutura que eu tenho dentro da empresa. Criação dos cargos, criação dos departamentos. Então, eu vou colocar lá, eu tenho departamento comercial. Dentro do meu departamento comercial, eu tenho vendedor. Eu tenho vendedor um, dois, três. Então, você vai estruturar dentro do sistema e criar essa visão. A gente tem que dizer, alimentar o sistema e dizer como é que é a estrutura da empresa. Pode passar o slide. E aí, você vai construindo dentro, isso, existem vários modelos, né? Esse aqui que eu estou mostrando para você. Agora, depois que você criou o cargo, muitas vezes, você vai mapear esse cargo. Pode passar o slide. Como que é mapear o cargo? Eu vou dizer, ok, eu tenho lá um cargo de vendas. E aí, você vai pensar, quais são os comportamentos que uma pessoa para trabalhar na área de vendas ela precisa ter? Ela precisa ser mais dinâmica? Ela precisa ser mais estável? Ela precisa ser mais ousada? Então, a ferramenta, o sistema, ele vai te perguntar e vai te dar uma série de habilidades e vai te dizer qual é o percentual que esse profissional tem que ter de cada uma dessas habilidades. Isso a gente chama de mapear o cargo. E aí, você vai lá brincando com o sistema. E aqui, movendo a ferramenta, dizendo, eu preciso que tenha x por cento de dinamismo. E assim, você vai trabalhando com a ferramenta, desenhando aquele cargo. Isso você imaginando, eu tenho aqui um cargo e esse cargo tem que entregar x resultados, ele tem que vender, ele tem que atender clientes. Então, você vai imaginando, entendendo como é que teria que ser. Pode passar o slide. E vai fazendo essa leitura dentro do sistema. No final, ele vai dizer, olha, para o cargo que você está procurando, você precisa de uma pessoa que ela seja mais influente e estável. E aqui do ladinho, talvez não dê pra, não apareça muito bem aí pra vocês, mas ele vai trazer um mapa de habilidades e intensidades dessas habilidades. E ele vai dizer, olha, de acordo com as habilidades que você falou aqui pra mim, no sistema, você vai precisar de um profissional com x características. E que loucura que é essa. E aí, você vai, no final, identificar que você está buscando um profissional com determinadas características. Ao invés só de a gente, num recrutamento e seleção, num treinamento, num desenvolvimento, a gente olhar e conversar com uma pessoa e identificar, poxa, eu acho que essa pessoa serve. Essa pessoa não serve. A ferramenta, ela te ajuda a identificar por meio de leituras de dados, informações e comportamentos que a pessoa vai relatar dentro do sistema. Pode passar o slide. E aí, ele vai mostrar um comparativo. Eu tenho lá um analista financeiro, eu desenhei quais as habilidades, comportamentos que eu desejo e aí, eu chamo o meu analista financeiro e ele vai responder. Agora, eu vou conhecer quais são as principais habilidades, características e comportamentos que o meu profissional possui. Pode passar o slide? e a gente vai ver quais são os gaps de habilidades, quais habilidades que ele precisaria desenvolver mais, quais habilidades que ele tem e não estão sendo devidamente aproveitadas. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é chamado de análise comportamental disso, que talvez muitos já conheçam esse conceito. Ele não é realizado por psicólogos, é uma ferramenta que ela é utilizada por analistas comportamentais e muitos são administradores que utilizam dessa ferramenta. Você pode, inclusive, acessar, pesquisar pela internet. Eu vi alguns comentários perguntando sobre essa questão da, só um psicólogo pode aplicar? Não. Essa é uma ferramenta que não vai analisar a personalidade, não vai analisar psicologicamente a pessoa, mas sim o âmbito dos comportamentos, aquilo que nós vemos, aquilo que mais as pessoas apresentam no seu dia a dia, no seu comportamento, no seu trabalho, ok? Então, eu vou ter um mapa. Quem é que fez isso aqui? Isso que eu estou apresentando aqui para vocês, eu fiz questão de trazer algumas visões de dentro do sistema que realiza o People Analytics, isso aqui é People Analytics. Uma pessoa, eu estou cruzando dados da empresa que disse para mim que habilidades que ela gostaria que aquele cargo tivesse e eu estou cruzando com informações de uma pessoa que está demonstrando quais são as suas habilidades e comportamentos. Então, o sistema vai fazer esse cruzamento e vai me mostrar, olha, X% das habilidades que essa pessoa tem estão de fato adequadas para esse cargo e ali eu vou conseguir ver se ela precisa desenvolver mais habilidades, se ela não precisa, se eu posso reanocar ela em um outro lugar em que ela vai ter muito mais resultados. Gente, o que tudo isso aqui tem a ver com engajamento? Se você tem habilidades que você é bom naquilo que faz, que quando você faz você fica tão feliz, o que vai acontecer automaticamente? Você vai ficar mais engajado, você vai ter mais prazer de trabalhar, de querer fazer, de querer entregar resultados. Então, essa ferramenta ela é fantástica porque ela te ajuda a fazer esse cruzamento e quanto mais você colocar as pessoas certas no lugar certo, mais engajamento, mais resultados e tudo aquilo que eu mostrei lá no início da nossa apresentação. Pode passar aqui o slide, por favor. Então, olha só esse mapa que eu estou mostrando agora aqui na tela. Eu circulei aqui para vocês exatamente gaps. Então, esse gráfico ele mostra no que, qual é o mapa de habilidades aqui do exemplo, tá gente? Esse aqui é apenas um exemplo da Daiane e qual é o mapa do vendedor que é a vaga que ela está. Então, se eu observar aqui os pontinhos, eu vou ver que ela precisaria desenvolver mais habilidade de persuasão, de entusiasmo e motivação, porque lidar com vendas exige isso, né? E aí, se eu olhar os pontinhos verdes, são os pontinhos que está demonstrando aqui que é o da Daiane, ela tem um pouco mais abaixo. Então, a gente chama isso de gap de habilidades. Existe um gap, existe uma falta de mais persuasão, como eu estou vendo. Olha que a extroversão falta bastante. Então, eu vou fazer o quê? Se eu quero essa pessoa nesse cargo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar treinamentos, eu vou dar pra ela treinamento, eu vou desenvolver essas habilidades dela. Então, aqui eu sei exatamente no que eu preciso que a Daiane melhore e quais os treinamentos que eu vou dar pra ela. Ou eu tenho, na visão logo abaixo, eu vou ver que existem pontos verdes acima e que são habilidades talvez que não estão sendo muito aproveitadas da Daiane. Isso a gente chama de subaproveitamento. Ou seja, olha só, ela tem mais detalhismo, mais racionalidade, mais organização e controle e a vaga de vendedor, a vaga de vendedor está dizendo que ela precisa ter menos. O que significa isso? Opa, será que eu tenho a pessoa certa no lugar certo? Será que vale mais a pena eu desenvolver as habilidades que ela não tem? Ou será que valia a pena eu colocar ela onde ela vai aproveitar aquelas habilidades que ela já tem? Então, o que é fantástico do People Analytics é que ele te traz instrumentos e ele tangibiliza pra você. Coisas que, antigamente, seriam tão difíceis de a gente poder visualizar em termos de falar de habilidade no que eu tenho quais são os gaps de habilidades. Então, aqui ele te ajuda nesse processo, na tomada de decisão e na assertividade do desenvolvimento de pessoas, na realocação, na contratação. Pode passar o slide. E aí, outros mapas, por exemplo, feedback 360 graus. O que é o feedback 360 graus? Além de eu ter a pessoa que está respondendo, eu consigo que outros colegas de trabalho, um superior, um colega que trabalha junto ou uma pessoa que está subordinada, também respondam. O que elas percebem? Como que essa pessoa é? Qual é a persuasão que ela tem? E aí, o sistema vai coletando as respostas de vários colegas e ele traz um mapa. Então, além de a pessoa ter o mapa daquilo que ela percebe de si, ela terá também um mapa do que as pessoas percebem dela. E aí, a gente fecha com chave de ouro conseguindo, além disso, ter esse feedback 360 graus das pessoas com quem ela convive, comprovando aquilo que está dentro do sistema. Então, não se torna só a opinião própria da pessoa, só os dados, informações que o sistema lê, mas também a leitura das pessoas, trazendo ainda mais assertividade nas informações que o Peplu Analytics traz dentro do sistema. Pode passar o slide. Aí, vai ter gráficos, ele vai trazer gráficos de liderança. Qual é o estilo de liderança que aquela pessoa tem? Nossa, esse líder, ele é mais autoritário, esse líder, ele é mais, ele conversa mais, então o sistema consegue fazer uma leitura. Se é um líder que ele lidera por comando e prazo, se é um líder que ele lidera por conexão, diálogo, por consciência, orientação, então, ele vai trazendo e cruzando para você essas informações, junto com toda a base de dados que ele vai coletando de comportamentos das pessoas. Pode passar o slide? e ele vai te trazendo leitura e aqui eu consigo ter, por exemplo, uma leitura da empresa como um todo, todos os profissionais da empresa responderam as pesquisas comportamentais, eu desenhei os cargos dentro da empresa, quais são as habilidades, competências que cada cargo precisa trazer e o sistema gera gráficos mostrando qual o nível de compatibilidade comportamental das pessoas para os cargos de acordo com aquilo que a organização precisa. Então, eu vou ter aqui gráficos mostrando o nível de compatibilidade, o nível de bem-estar e satisfação da pessoa com o trabalho e aí você pode estar se perguntando mas Alexandra, será que a pessoa não pode burlar o sistema? Ela não pode dizer que ela está bem ou não está? O próprio sistema ele é programado para isso, para conseguir ter níveis de validação da pesquisa para tornar, poder avaliar essa pesquisa está válida ou inválida justamente evitando erros como esses por isso que ele agrega muito a nossa gestão pode passar o slide e aí você vai tendo aí são cada ferramenta cada sistema cada software vai trazer gráficos de formas diferentes mas esse aqui eu vou ter aqui ah, eu tenho o Luiz o Luiz é um influente dominante e ele tem um alto grau de atendimento às exigências do cargo a compatibilidade do Luiz está 100% ao cargo do qual ele está olha só que bacana do contrário eu tenho aqui a Daiane em que a compatibilidade das competências dela dos comportamentos dela não estão adequados ao cargo que ela está então muitas vezes com um sistema desse eu vou parar de demitir contratar pessoas e eu vou simplesmente perceber poxa, essa pessoa aqui ela não está bem mas se eu alocar ela nesta função ela tem habilidades para elas então ele vai ajudar você administrador você gestor a tomar decisões assertivas com relação ao pessoal dentro da organização pode passar o slide aí tem processo de recrutamento e seleção eu trabalho 16 anos com recrutamento e seleção e esse processo eu já cheguei a quantificar horas ele chega a levar cerca de 14 horas do momento em que eu abro a vaga que eu desenho o cargo que eu anuncio que eu coleto currículos que eu vou analisar os currículos que eu vou realizar entrevistas processos para seleção tudo isso chega a levar para uma vaga cerca de 14 horas como sistema você desenha o cargo aqui dentro do sistema você disponibiliza um link seja no seu site seja nas mídias onde você divulga a vaga o sistema vai receber os currículos e as pessoas os candidatos vão responder uma pesquisa comportamental o sistema coloca em ordem de ranking quem tem competências e habilidades mais adequadas de acordo com o cargo que você desenhou dentro do sistema ele já disponibiliza tudo isso em cerca em nível comportamental existe uma frase não sei se é a citação agora mas a gente fala bastante isso dentro do RH dentro de gestão de pessoas que nós contratamos muitas vezes pessoas pelo currículo mas nós não demitimos pelo currículo nós demitimos pelo comportamento então quando você utiliza um sistema como esse você está invertendo isso se eu demito pelo comportamento porque eu não vou contratar então primeiro pelo comportamento eu vou identificar primeiro os comportamentos as habilidades que eu quero para o cargo e depois eu analiso o currículo então pode passar o slide com o sistema você vai fazer exatamente isso o sistema já coloca para você em ordem de ranking da primeira pessoa até a última qual delas aquele mapa de habilidades está mais compatível com o mapa que você desenhou dentro do sistema que você precisa para aquele cargo e aí você só vai abrindo o currículo para identificar também se existe as características a formação enfim aquilo que você procura para o cargo então isso aqui chegou a reduzir em mais de 50% do tempo eu cheguei a fazer processos com esse sistema com 4 horas por exemplo de 14 horas para 4 horas porque o sistema já coloca na ordem então você muitas vezes não vai necessitar fazer a leitura de 500 currículos mas você vai ler aqueles que você sabe que estão mais compatíveis para o que você busca pode passar o slide isso aqui já é o People Analytics em ação então existem índices dentro do sistema que vão te permitir visualizar como eu falei se aquela pesquisa está válida se a pessoa respondeu de forma adequada se ela compreendeu aquilo que estava que eu estou só mostrando é para você ver isso a gente chama de índices de validação das pesquisas então os sistemas também já são protegidos para isso para evitar que eles sejam burlados pode passar e aí você vai ter uma série de ferramentas que te permite analisar comportamento te permite ajudar as pessoas a identificar seus principais pontos fortes uma das perguntas que você talvez que esteja aí assistindo já recebeu em alguma entrevista é quais são seus principais pontos fortes me sinta quais são seus pontos de melhoria e ao longo de anos a gente percebe o quanto que as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso e aí vem a grande questão que eu trabalho nos treinamentos é se eu não sei quais são as minhas principais habilidades se eu não me conheço como eu vou saber naquilo que eu vou ter melhores resultados aquilo que vai trazer me trazer satisfação e aí é da onde começa a surgir a insatisfação com o trabalho às vezes não é o trabalho em si mas nem eu sei do que eu gosto nem sei eu sei do que eu sou bom então é legal que esse sistema permite as pessoas terem um autoconhecimento conhecer seus pontos fortes suas habilidades como elas funcionam ele traz isso de forma automatizada aqui pode passar o slide ele permite que a liderança ela desenvolva uma agenda de feedbacks de acompanhamento dos profissionais do seu desenvolvimento então eu tive um feedback onde eu identifiquei que essa pessoa precisa trabalhar um pouco mais a motivação a persuasão e eu apliquei um treinamento então ela permite que a gestão ela comece a cuidar mais das pessoas é uma frase muito bacana que a gente aprende em administração é que tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser controlado e isso diz respeito a nós as pessoas também se eu não consigo medir a minha evolução como pessoa se o líder se a gestão não consegue medir a evolução da sua equipe se a pessoa está performando mais se eu dei um treinamento e se esse treinamento deu resultados então isso hoje é base para que eu possa ter uma empresa com alta performance é ter pessoas com alta performance só que como eu vou avaliar isso e aí é que eu preciso de instrumentos e ferramentas que me ajudem e me auxiliem nessa tarefa que é muito desafiadora como avaliar se a pessoa está dando resultados como avaliar o que eu preciso desenvolver nela se faz sentido para você que está aí assistindo se vocês estiverem comentando coloquem aí faz sentido está fazendo sentido isso para vocês pode passar o slide e aí eu vou ter aqui eu vou mostrar aqui rapidamente vários gráficos diferentes leituras comportamentais que um sistema pode fazer processamento cerebral talvez você já tenha feito se você é mais visual se você é uma pessoa mais sinestésica ou mais auditiva tem pessoas que elas aprendem mais ouvindo que elas aprendem mais vendo gravando imagens então eu consigo ter fazer essa leitura da minha equipe se eu sei que eu tenho um liderado que ele é mais visual então quando eu vou fazer uma reunião com ele quando eu vou fazer um feedback eu vou pegar uma folha um papel eu vou desenhar porque ele vai gravar mais se eu sei que ele é mais auditivo eu vou cuidar com o que eu falo se eu sei que ele é mais sinestésico significa que é uma pessoa que ela sente mais então sistemas como esse permitem que você conheça detalhadamente como funcionam as pessoas da tua equipe pode passar o slide isso aqui só para deixar você com gostinho forças pessoais quais são os principais pontos fortes nós temos 24 pontos fortes e virtudes de acordo com a psicologia positiva e aí aqui ele vai mostrar para você um mapa quais são os principais pontos fortes tem gente que tem dificuldade de Z3 pois você tem 24 quais são os seus principais pode passar o slide linguagem de valorização é quando como você se sente valorizado qual é o tipo de quais são os tipos de atos que você como pessoa vai se sentir valorizado no seu ambiente de trabalho nos seus relacionamentos pode passar o slide índice de positividade e bem-estar eu falei lá no início da pesquisa da doutora Barbara Friedrichson que fala que quanto mais bem-estar e mais positivos nós somos mais nós florescemos e mais resultados nós entregamos então sim o modo como nós nos sentimos vai afetar nossa performance nosso resultado e aí o índice de positividade e bem-estar ele consegue fazer essa leitura e dizer olha de 100% essa pessoa está 79% aí vem uma descrição logo abaixo então ele vai trazendo isso você vai conhecendo entendendo como está a sua equipe pode passar produtividade como a pessoa gasta o tempo dela quantos porcento ela gasta fazendo coisas importantes coisas urgentes circunstanciais interruptivos ele traz um mapa de quanto tempo a pessoa perde com interrupções pode passar o slide âncoras de carreira naquilo o que que motiva a pessoa quais são as motivações por trás daquilo que ela faz daquilo que deixa ela feliz engajada com o trabalho pode passar e aí são diversas as ferramentas esse sistema que eu apresentei aqui pra você é após 16 anos de trabalho com gestão de pessoas junto com uma equipe especialista nós criamos essa ferramenta que traz todos esses gráficos que vocês viram agora aqui que é o gestor performance é uma tecnologia para gestão de talentos quem tiver interesse e quiser saber mais é só entrar no site gestorperformance.com.br tem o telefone ali aí a gente pode passar mais informações pra vocês acerca do sistema você faz todo o people analytics gere toda a sua equipe com todas essas ferramentas e muito mais através do sistema e aí eu vou pra fechar já chamar a Elisa eu vou deixar aí o convite pra semana da gestão de pessoas que nós iremos fazer na primeira semana de setembro se eu não me engano o próximo slide tem o convite a semana da gestão de pessoas ela é gratuita 100% gratuita 100% online será no dia 1 1, 2, 3 e 4 de setembro às 20 horas nós vamos trabalhar os principais temas da gestão de pessoas quais são as atualidades o que que está acontecendo no mundo em gestão de pessoas como trabalhar motivação engajamento e muito mais então todos que estão nos assistindo ou assistiram depois são convidados e é isso Elisa estamos aí espero ter contribuído com vocês com esse tema que você administrador estudante está vindo aí já busque isso pra trazer essa inovação pra dentro da empresa em que você está trabalhando vai trabalhar muito obrigada obrigada Alexandra olha vou te falar que a gente tem tanta interação que enquanto você ia falando eu tava tentando aqui e administrando porque a gente tá recebendo aqui pelo WhatsApp pelo Facebook então vamos lá muitas pessoas gostando algumas pessoas perguntaram inclusive se é possível você disponibilizar essa apresentação e esses slides e aí depois eu vou deixar o seu contato a gente pode deixar até aqui na descrição do vídeo e aí as pessoas entram em contato com você pra ver esse lance dos slides eu vou começar pelo William Seixeiro ele pergunta o seguinte como funciona a didática do People Analytics para pessoas que estão engajadas em sua profissão com seu trabalho mas entre si não tem um bom relacionamento como trabalhar quais as possibilidades você conseguiu me ouvir a última frase que você falou ficou mudo então peraí que eu vou repetir ele pergunta o seguinte como funciona a didática do People Analytics para pessoas que estão engajadas em sua profissão com o seu trabalho mas entre si não tem um bom relacionamento como trabalhar quais as possibilidades ah bacana isso diz muito respeito ao próprio autoconhecimento o relacionamento quando a gente vai trabalhar dentro de uma organização a gente sempre começa com o autoconhecimento primeiro quando eu me entendo entendo como eu funciono eu começo a ver que eu tenho tantas particularidades só que ao mesmo tempo que eu tenho particularidades eu tenho pontos fortes eu tenho defeitos o outro vai ter também então quando a gente começa a trabalhar esse autoconhecimento através de ferramentas como essas que eu mostrei e você começa a conhecer essas particularidades da equipe com quem você se relaciona você começa a não mais ver os defeitos mas sim ver particularidades e a ver os pontos fortes quando a gente vai trabalhar o people analytics a gente vai trabalhar isso são apenas ferramentas né pra que a gente possa ser assertivo no desenvolvimento que a gente vai gerar na equipe então não é ah simplesmente eu vou lá faço um teste ponto acabou tá tudo resolvido isso daqui que eu apresentei pra vocês é uma ferramenta agora o que vai fazer a grande diferença é o que eu vou ler desta ferramenta e como eu vou aplicar isso na minha equipe isso é muito importante não basta eu contratar um sistema como esse e achar pronto vou botar todo mundo pra fazer relatório e agora tá tudo resolvido não isso aqui serve pra nos ajudar a serem mais assertivos na nossa gestão então eu começo a trabalhar esse autoconhecimento essa autoconsciência a identificar e reconhecer mais os pontos fortes do que os pontos limitantes porque essa ferramenta a gente não vai buscar através dela o defeito das pessoas mas sim os pontos fortes e tenho certeza que no caso aí do nosso ouvinte as pessoas ao seu redor tem muitos pontos fortes o problema é quando a gente só foca no ponto negativo aquilo se expande tudo o que nós damos foco se expande então se eu só estou vendo os problemas as limitações cada vez mais isso vai crescer então a gente aí é o conceito de gestão de pessoas de desenvolvimento humano bacana a Eva Silva ela diz essa leitura de perfis pode ser feita por psicólogos da organização ou os próprios colaboradores do RH essa leitura da qual eu estou falando aqui que a análise comportamental diz que ela pode ser feita por qualquer profissional que fizer a formação de analista comportamental independente dele ser um psicólogo ou não porque ele não trabalha com questões psicológicas e sim somente comportamentais então é uma pesquisa livre que permite sim que o analista de RH que o administrador que o gestor trabalhe com ela a Emanuele Alves toda essa alimentação do sistema e mapeamento é feito pelo administrador com o auxílio de qual profissional é isso que você falou é uma equipe multidisciplinar pode ser? exatamente uma equipe multidisciplinar é o gestor eu vou falar que é o gestor que está alimentando o sistema e que desenvolve trabalha com as pessoas a gente trabalha com líderes a gente prepara líderes analistas comportamentais então por exemplo eu mesma dou a formação de análise comportamental para as empresas preparando os líderes para que eles saibam lidar com esse people analytics com esse sistema e identificar essas habilidades das pessoas a Carolina Chiarello como definir as pessoas nesses perfis todos estamos dentro desses quatro perfis somos mutáveis no sentido de conseguir alterar os nossos perfis perfeita a pergunta sim nós temos todos nós sim falando em termos do perfil comportamental o pessoal gostou do tema é o perfil comportamental diz que todos nós temos eles quais seriam esses perfis eu até dei uma live para o C.R.A. esses tempos sobre isso são influentes analíticos dominantes e estáveis são quatro características nós temos todas porque nós justamente somos mutáveis nós nos adaptamos nós temos essa facilidade porém nós temos uma preferência pessoas têm preferências eu Alexandra ao longo da minha formação de administradora fui identificando a minha preferência mas pela área de recursos humanos gestão de pessoas do que para a área financeira então você vai percebendo que você tem preferências você se sente mais hábil você sente mais prazer naquilo então o perfil comportamental nos ajuda a fazer essa leitura das preferências ah eu posso trabalhar um comportamento posso às vezes ele vai me exigir um esforço maior nem sempre eu fui tão comunicativa exigiu que eu fizesse um curso de oratória exigiu que eu perdesse a vergonha que eu enfrentasse os medos então a gente se esforça para trabalhar habilidades só que eu só consigo fazer isso quando eu começo a tomar consciência de quem eu sou de onde eu estou e para onde eu quero ir e é esse o trabalho que a gente faz quando a gente aplica isso aqui a um desenvolvimento humano é uma pergunta agora que chegou pelo facebook do Rui Charles o que fazer quando você foca muito no trabalho vira o centro das atenções e é visado é cadê e é visado pela diretoria em São Paulo e outros estados mas não é reconhecido o que fazer e aí ele complementou como ter vontade ou ser produtivo eu não entendi a pergunta o finalzinho pode repetir é o que fazer quando você foca muito no trabalho e vira o centro das atenções é visado pela diretoria de São Paulo e outros estados mas não é reconhecido o que fazer como ter vontade ou ser produtivo eu acho que ele está querendo perguntar aqui como ter motivação para continuar trabalhando quando não se é reconhecido isso está muito relacionado aos seus motivadores até uma das pesquisas que eu mostrei ela vai fazer essa leitura para você é mais importante o reconhecimento para você é mais importante o crescimento ou é mais importante essa satisfação com a vida então a gente tem se eu for avaliar através da nossa pesquisa âncoras de carreira nós temos oito tipos de motivadores cada pessoa vai se motivar a sentir feliz por algum ou por dois ou por três e isso é muito muito particular muitas vezes a gente tem nós temos que começar a olhar para dentro de si e dizer assim o que eu quero realmente para minha vida e minha carreira o que realmente me faz feliz vai me fazer sentir reconhecido e ter coragem muitas vezes de assumir que isso aqui para mim não serve então eu vou escolher aí aquela questão que eu falo muito nos meus treinamentos nas aulas que eu dou é a autorresponsabilidade por si não permita que uma empresa ou que pessoas ou que chefes conduzam a tua carreira mas é você quem é responsável se você está em um ambiente que ele não te completa ele não te faz feliz não espere que as pessoas façam isso por você você é responsável pela sua realização pela sua satisfação ela tem que estar na sua mão e não na mão dos outros muito interessante isso por WhatsApp o Lenício Souza pergunta poderia utilizar esse sistema como uma etapa de uma etapa dois de uma entrevista para saber mais dos candidatos em determinadas vagas com certeza total essa ferramenta é fantástica para isso eu até hoje realizo processos de recrutamento e seleção para empresas e uso totalmente o sistema às vezes eu uso uma pesquisa às vezes eu uso duas ou três depende muito do nível da vaga que nós estamos recrutando do quanto de características nós queremos ler através das pesquisas então para você que trabalha com recrutamento e seleção a ferramenta é fantástica uma dúvida Alessandra People Analytics ele pode ser usado em todos os setores da administração ou ele tem um gancho que é voltado mais para algum em específico ele serve para toda e qualquer área com o foco em análises comportamentais em desenvolvimento humano lembrando então assim toda a área seja o financeiro contábil seja qual for a área ele serve para desenvolvimento humano para leitura comportamental aí depende da área da administração Interessante a gente falar isso porque a primeira vez que nós trouxemos esse assunto aqui no CFA o nosso feedback de eu nunca ouvi falar nisso foi muito grande e pelo que a gente tem visto é uma ferramenta que tem ganhado cada vez mais espaço por isso também a gente está trazendo aqui voltado para estudantes que está entrando no mercado de trabalho já para deixar você bem atualizado do que está rolando por aí mas vamos continuar aqui nas perguntas William Seixeiro diferente do gap de habilidade como trabalhar o engajamento de pessoas que não estão felizes na sua área é mais vantajoso considerar uma troca de área ou trabalhar para criar esse engajamento interessante e bom eu sempre falo nessa situação né é fácil você mudar algo em você quando você decide assim poxa eu preciso mudar esse meu comportamento ele não está legal eu quero mudar a minha pergunta é fácil fazer isso quando você quer não é gente é muito desafiador quando a gente decide mudar algo não é simplesmente decidir pronto mudei a maioria das vezes exige um processo que é trabalhoso que é difícil que tira a gente da nossa zona de conforto agora você imagina querer mudar uma pessoa se ela não quiser então a minha pergunta aqui para você é essas pessoas das quais você está falando trabalhar o engajamento elas querem se desenvolver elas querem mudar elas querem se engajar se elas não querem seu trabalho vai ser muito difícil então é muito importante fazer essa análise as pessoas estão dispostas para elas fazer sentido porque se não fizer eu acredito sempre no desenvolvimento na mudança humana mas ela acaba se tornando muito mais difícil quando a pessoa não quer e não reconhece realmente a gente tenta mudar os nossos próprios gaps e muitas vezes querendo a gente já não consegue né exatamente o Ítalo Costa ele diz peguei a live um pouco adiantada qual software foi utilizado para fazer esse gerenciamento de dados esse que eu apresentei aqui é o gestor performance e a Inácia diz como ocorre esse recrutamento e seleção dentro de uma empresa e qual o seu objetivo principal ok dentro de uma empresa ela precisa ter a licença ou acesso ao sistema ela vai criar primeiramente qual é a vaga que ela está recrutando essa vaga quais são as principais habilidades características que eu quero neste profissional e aí quando eu disponibilizo o link para o mercado de trabalho as pessoas vão se cadastrar e responder uma pesquisa de perfil comportamental o intuito dessa pesquisa é conseguir retirar amostras comportamentais das pessoas para que eu possa através dessa amostra uma coisa que é importante a gente deixar claro é que pesquisas como essas elas não são 100% porque não tem como você ser 100% até porque num dia eu estou às vezes de uma forma no outro eu estou de outra forma mas elas são amostras apontamentos de características comportamentais das pessoas então o objetivo é que eu possa ser mais assertivo no meu processo seletivo no meu direcionamento de pessoas através da leitura dessas amostras comportamentais que o sistema consegue fazer e falando em sistema o Leandro Silva de Maceió Alagoas ele disse que gostaria de saber qual o nome da ferramenta que a palestrante usou para fazer as análises e se é pago ou gratuito é o nome da ferramenta é um sistema de gestão de talentos chamado gestor performance se vocês alguém que tiver aí do próprio CFA puder colocar o site ali nos comentários para o pessoal ou deixar nos próprios comentários acho que facilita aí para o pessoal tem o nosso telefone também quem tiver interesse em conhecer a ferramenta essas ferramentas elas são pagas existe uma licença anual só que ela vai depender muito do porte da empresa então uma empresa com 10 funcionários ela pode sim fazer isso e é ideal inclusive porque quanto menos pessoas maior tem que ser a performance de cada pessoa e isso há anos atrás ou recentemente as pequenas e médias empresas não viam a possibilidade de usar um sistema como esse por achar que era absurdo de caro não seria possível eu vou dar só uma base para você que está aí você consegue ter um sistema como esse pagando uma licença que não passa de 60 70 reais por mês depende muito das necessidades da empresa um de recrutamento e seleção você consegue por menos de 50 reais por mês então só para dar uma base tá gente vai depender do que a empresa quer de quantos funcionários ela tem mas está muito acessível hoje ferramentas como essas principalmente o gestor performance que foi o sistema que eu criei junto com uma equipe através do people analytics de dados de informações ele está muito acessível porque essa que é a visão permitir que através do desenvolvimento humano a gente consiga usar a tecnologia para elevar a performance e o engajamento das pessoas e o people analytics já começou a chegar às médias empresas ou ainda está só nas grandes Alexandra é a pergunta do Paulo Roberto Ferreira já está nas médias e já está nas pequenas eu eu hoje já trabalho com várias empresas em que a gente tem aplicado o people analytics e para encerrar a gente tem aqui o Leonardo Gonçalves a interferência de um gestor pode afetar no engajamento uau totalmente muitas pessoas mais do que as 50% das pessoas pedem demissão muitas vezes por causa da gestão do seu líder do seu gerente do seu gestor Alexandra muito obrigada queria te agradecer aqui em nome de todo o CFA pela rica colaboração aí que você trouxe para nós nesse primeiro dia de jornada acadêmica eu que agradeço desejo sucesso aí para todos os administradores todos que estão nos assistindo estou à disposição tenho meu telefone quem quiser saber mais informações estarei à disposição de vocês tá joia muito obrigada um abraço para você e até a próxima e para você que continua aqui conosco amanhã tem mais é o segundo dia dessa jornada acadêmica e o tema de amanhã é mercado de trabalho para o administrador quem vai falar sobre é o professor Douglas Veit então eu te espero amanhã às 4h15 coloca aí o celular para despertar não esqueça e participe conosco dessa jornada até o fim garantindo aí o seu certificado tá bom um abraço para vocês obrigada pela audiência até amanhã e aí e aí E aí E aí